Não é te desejando o mal, mas já desejando Sem a álcool sua vida vai ser ruim Com a álcool ela só vai piorando Vai dar febre doída, sofrimento não alisa Todo ex que vai, recebe a praga do ex que fica Cê vai lembrar de mim Vinte e quatro horas, sete dias por semana A cada estralada de tampa, a cada esquina comanda Cê vai sentir uma saudade desumana Cê vai lembrar de mim Vinte e quatro horas, sete dias por semana A cada estralada de tampa, a cada esquina comanda Cê vai sentir uma saudade desumana Cê vai lembrar de mim Vai dar febre doída, sofrimento não alisa Todo ex que vai, recebe a praga do ex que fica Cê vai lembrar de mim Vinte e quatro horas, sete dias por semana A cada estralada de tampa, a cada esquina comanda Cê vai sentir uma saudade desumana Cê vai lembrar de mim Vinte e quatro horas, sete dias por semana A cada estralada de tampa, a cada esquina comanda Cê vai sentir uma saudade desumana A cada estralada de tampa, a cada esquina comanda Cê vai sentir uma saudade desumana Cê vai lembrar de mim E asんですrei Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza E as duas horas, sei pin se rote Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Obrigado.